Fora da passarela, as últimas novidades do mundo da estética. Produtos que estão revolucionando a indústria. É o caso do shampoo Truffle by Fuente, a base de pele de trufa branca e pó de diamantes. Temos um produto que é o Truffle, da marca Fuente. É o melhor shampoo do mundo e está considerado o primeiro shampoo inteligente do mundo. E o que faz esse ser o melhor shampoo do mundo? Para já tem três ingredientes que são completamente distintos. Um deles é o pó de diamantes, fornecido por uma das grandes empresas de lapidação de diamantes holandesas. O segundo é pele interior da trufa branca, que vai dar flexibilidade ao cabelo. E temos um terceiro ingrediente, que é o pó de meteorito. Tem uma história curiosa, porque a Fuente estava a tentar desenvolver um shampoo diferente. Ao fim de dois anos e meio de investigação, ainda não tinham chegado a conclusão nenhuma. E tiveram acesso a um estudo de um investigador japonês, que se dedicou a ver quais eram os minerais que havia nos meteoritos que caíam no oceano e publicou aquela lista de minerais. Como ele não tem nenhuma ligação com a área de cabelo, os investigadores da Fuente foi aí que tiveram um clique, porque 80% desses minerais existem no nosso cabelo. O diamante, neste caso, a grande função é apenas dar brigo, ficar com um brigo fabuloso. O brilho é até perceptível, até mesmo quando você vê o shampoo ou até quando coloca na mão. Sim, sim. Quando coloca na mão, quando vê a embalagem e quando anda com ele no cabelo. E é mesmo, portanto, um shampoo que vale como um diamante, quase. Vale como um diamante e tem o preço também como um diamante. Ela é vendida em toda a Europa a 275 euros com IVA. Seja em Portugal, seja em Espanha, na Holanda, onde quer que seja. Uma verdadeira joia do mundo da cosmética. Mas as novidades revolucionárias não ficam por aqui. Sr. Luiz, essa é uma novidade exclusiva de vocês, não é? Exclusiva. Portanto, isto é uma máquina de couro. Tradicionalmente, vemos a coloração a ser feita em tubos ou frascos de couro. Aqui não. Estamos a falar de ter 20 caixas de 1 litro, como estão aqui, onde já tem o ativador e onde também já está a coloração. A partir desta cor que está aqui, eu não acredito touchscreen. Seleciono exatamente o que quero fazer, como por exemplo esta mistura que está aqui. Deixo de estar limitado só às cores do catal. Portanto, posso criar as minhas próprias cores. Portanto, aqui tem a mistura das cores que serão usadas, é isso? Exatamente. Portanto, neste caso eu estava a usar um tom 5 ou 5.3 com um corretor silver, um ativador e poderia fazer isto. Posso também, que é outra das coisas que acontece nos cabeleireiros, às vezes fazem um bocadinho de tinta a mais para depois não ter que repetir a mistura. Posso também aceder ao histórico do que é que já foi feito hoje e por aí simplesmente selecionar uma mistura anterior e dizer só preciso mais de 2 milímetros de 2 ml de tinta para acabar de pintar um cabelo. Portanto, é muito prático, economiza tempo também do profissional, não é? E além da precisão da cor, é isso? Exatamente. A partir daí ela trabalha sozinha, sai logo o ativador com a tinta misturada e é só aplicar. E aqui vemos o resultado, portanto. Aqui vemos o resultado, a tinta pronta a ser aplicada e como tudo nesta marca respeita o ambiente, respeita os utilizadores, não temos nenhum produto, desde a cor até a gama toda de shampoos, que faça mal nem a quem os aplica, ao profissional, nem a quem os usa, o cliente final.